Música 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 Não saí muito, não saí muito Mas é perigoso, eu saí Vem a foto Música Tem uma casinha na árvore Música Dá uma olhada em tudo isso Vamos agora Bora, bora Bora, bora Olha, o cavalo está aqui agora Cuidado aí Quer por ali ou por aqui Vai por aí Estou vindo tô ouvindo tô ouvindo mano ó mano é lá velho é lá que que é aquilo ali que que é lá reto reto aqui é a sala de chaves mano vai 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 acelera acelera que o barulho é lá velho travado 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 em cima aqui ó isso levanta vai cuidado aí mano tem muito o vídeo no chão aí nossa velho quase que eu caio aqui tem alguém aí o que que é isso aqui velho pra onde vai faz sentido esse negócio aqui mano cadê pior né velho ó aí galera não sei se tá pegando certinho em cima ó tem um santo aqui quebrado ó tomar cuidado agora galera e aí 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 e é esse o ponto que não tá muito forte mano aconteceu uma coisa aqui velho. Olha, não para velho, tá muito forte, cara. Cara, é mais de um santo, mano. É vários. Olha, olha. Olha o cão, olha o cão. Tá escutando muito aqui, mano. Porra, tá estranho aqui também, mano. Achamos um santo quebrado aqui, velho. Ô, ô. Não, demorou, mano. Que que esse barulho? Que que esse barulho? Matou. Pra lá, mano. Pra lá. Tem nada, velho. Barulho. Vai pra lá, mano. Tá dando interferência no raguinho. E então, sou eu? Onde? Botinha. Isso aqui faz parte que é uma botinha de que nem só. Minha piora, hein, velho. Olha aí. Entra aqui. Entra, bora, bora. Pega a frente aí. Olha, mano, como é que tá aqui, velho. Deu ninguém aqui com mais? Tá ouvindo? Tá ouvindo? O que é que vai? 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 Mano, o que é que aquilo é ela, velho? É ela. Vai, velho. Vai, mano, vem, vem. Calma, 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 calma. Galera, não sei se pegou, mano. É ela, velho. Calma, calma, vai devagar, vai devagar. Calma, calma, calma. Olha, ela tá entrando, ela tá entrando, velho. E agora? Mano, cadê os caras? Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai de perto, sai de perto, vem pra cá. Galera do céu, velho. Cadê os caras, mano? Calma, 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 calma. Encosta, encosta aqui, encosta aqui. Mano, criança chorando, é criança chorando. Ela tá aqui, velho. Ela tá aqui, velho. Ela tá aqui, velho. Ela tá aqui. Mano, manda. Ei, ela, mano. Cadê, cadê? Ô, galera. Ô, 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 ô. Mano, mano, sumiu, sumiu, velho. Sai, 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 come, come. Sai, sai daí, sai daí. Ô, Lucão, ô, Lucão, eu tô na escuta, mano. Oi, o que foi, mano? O que foi? O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu? Mano, ela tá aqui na frente, eu falei, mano. Vai, 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 vai. Vai na frente. O que aconteceu? Mano, ela tava aqui na porta, velho. Ela apareceu na porta, mano. Ela quem, velho? Ah. Cuidadora. Isso, a cuidadora, mano. Apareceu na porta, com uma criança na mão, mano. Aqui na entrada? Aqui, aqui na entrada, mano. Não, não entrou ainda, não. Ela tá aqui mesmo? Tava, tava aí na frente dessa porta ali, mano. A gente viu ela lá de longe, ela tava, parece que tava entrando, né? Tava caminhando. Tava, mas tava lá na frente, naquele cômodo lá, mano. Ela tava entrando aqui. Aí, nós chegou, tá ligado? Ela falou, eu não pude salvar ele, mano. Ela tá se culpando, mano. Ela tá se culpando de alguma coisa. Ela tá se culpando pela morte, tu bebeu? Pode ser. Será que aquele pico do Carioito lá foi ela, então? Pode ser, mano. Ele fez um corte lá do teu lado, velho. Um corte, velho, que dá pra ser louco, velho. Mano, vou fazer o seguinte, então. Vamos separar o grupo de novo e a gente vai atrás da cuidadora agora, então, mano. O objetivo é atrás da cuidadora. É? Vamos, mano. Mas, tipo assim, mano. Vai ter que enfrentar, velho. Não, vamos sim. Ficou louco. Ó, do nada ela apareceu, velho. Ó, fala o seguinte, então, mano. Vocês vão por onde? Vocês vão por fora? Entra lá pela diretoria, lá pela frente. Pode ser, pode ser. Vocês vão entrar por aqui, já? Vamos lá, entra por aqui. Fala o seguinte, então, mano. Já que o Natan conhece um pouco a melhor diretoria, o Rian fica com você, entra por aqui, e o Natan vai comigo que eu tô lá pra lá. Beleza. Ó, fala o seguinte, dá o K18 pra nós, mano. Nós já vai estar aqui mesmo. Se o K18 acusar, nós já sabe que ela tá aqui, velho. Pega aí, Rian. É verdade. Guarda aí, guarda aí. Pelo amor de Deus, velho. Ela tava... Nossa, mano. Mano, se ela quis falar com você, velho, provavelmente ela quer se comunicar, tá ligado? Ela quer se comunicar. Nossa, é louco, velho. Então, vamos tentar alguma coisa, velho. Tentar chamar ela, né? Vê o que ela quer. Tá fazendo bem? Tô, tô. Desperto aí, vamo? Vamo lá, vamo lá. Bora, bora, bora. Mano, qualquer coisa, velho. Não vou mandar um toque, eu vou gritar, velho. É mais rápido. Tá. Vocês vêm correndo. Tá, tá. Bora. Ô, ela apareceu aqui, Rian. Será que ela entrou aqui, assim? Não sei, mano. Cuidadora. Você que está aqui. Se tiver, dá um sinal. Dá um sinal pra gente. Descomunique com a gente. Deixa eu ver. Tá. Eu vou deixar aqui. Tá. Tá. Cuidadora. Se comunique com a gente. Se comunique com a gente. Qual o seu nome? Mano, tá muito estranho, velho. Ó, ó. É batida. Parece que é uma janela, velho. Ó, calma aí. Ó, parou, velho, parou. Mano, ela tava com aquelas roupas brancas mesmo, sabe? Aquela cruz no peito, roupa branca, um velho na cabeça. Mas será que era uma freira ou era cuidadora? Ah, era cuidadora com roupas que ela usa. É, roupa antiga. É, roupa antiga mesmo. É bem antiga mesmo, então, velho. Você viu mesmo? Eu vi, mano. Eu vi, eu vi. De longe eu vi ela junto com Yuri também. Ó, parada daqui, mano. Cuidado. Tem alguma coisa aqui? Cuidado, olha, você tá... Tô vindo, tô vindo. Parou de choro. Ó, escuta, tá ensinando isso. Pera aí. Olha que criança aqui, mano. Tá vindo daqui, ó. É que criança? Tomei. Parou, parece. Não parou, não parou. Ó. É aqui mesmo, aqui mesmo. Mano, como não tem nada aqui, velho? Tem escutado também? Não tem, mano, pô. Vai ser que tá aqui dentro, velho. Você está tentando se comunicar com a gente por batidas? Se sim, bata de novo. Parece que tá aqui. Aqui foi o cômodo do... Que aconteceu a coisa com o Thor lá, né, mano? Foi. Cuidador, eu posso mexer nesse objeto? Ó, foi uma batida. É uma bolinha, mano. Vocês conseguem fazer essa bolinha se mexer? Tem alguém aqui? Mano, tem batida, tem batida. Ô, Rian, ô, Rian! Ali, mano! Sai! Sai! Ô, Rian, tinha alguma coisa aqui, velho. Eu vi, mano. Tá tudo na mirada, velho. Quem que tá aí? Ô, Rian! Vem comigo, mano! Vem comigo! Tem alguém aí? Mano! Ô, Rian, não tem ninguém aí, velho. Tinha alguém aqui olhando nós, mano. Mano! Tá escutando? Tô, velho. Quem que tá aí? Cuidador! Mano! Eu vi só o cabelo. Nada! Olha aí, olha aí, olha aí. Nada? Certeza? Aham. Mano, tinha alguém aqui, velho. Tinha alguém aqui, mano. Ô, Rian, olha isso aí, velho. Ô! Que que é isso, mano? Cara, cara, que loucura. Vou avisar os caras. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Vai, mano. Vai, bota, ô. Ô, Lucas. Ô, tá ouvindo? Mano, tá cheando o rádio. Não tá pegando, velho. Ô, Lucão. Tá ouvindo? Mano. 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 Vai, bota, mano. Ô, Lucas. Tá escutando, mano? Escolha aí. Mano, tá escutando? Mano, tá escutando? Mano, tá escutando? Não, velho. Tá escutando? Tá escutando, tá ligado? Não. Mano, não tem nada. Onde tá vindo? Onde tá vindo agora, velho? Vai, velho. Vai, vai na frente. O quê? O que ele saiu? Ô, 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 ô. Abre aí, mano. Ô. Lucas, abre aí. Abre. 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 Se inscreva no canal.